Me chamam de cidade maravilhosa. Sou famosa por minha gente alegre e bonita, por minhas inúmeras praias, pela beleza de minhas paisagens e minha natureza exuberante. Fui capital do reino de Portugal no século XIX, capital do Brasil por mais de 200 anos até 1960. Você me encontra entre a mata e o oceano Atlântico. No entanto, estou sendo inundada por lixo. Sei que meus moradores, os cariocas, sofrem com tanto lixo assim como eu. Mas vejo também como minha gente e o meu governo se esforçam para encontrar soluções. Vamos conhecê-los. Sou sua cidade, Rio de Janeiro. Sou sua cidade, Rio de Janeiro. Este é o meu garim mais famoso, Renato Luiz Feliciano Lourenço ou Renato Sorriso. Junto com outros garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a CONLURP, ele realiza programas de conscientização. Através da música, o gari sambista e seu grupo informam sobre a importância de não jogar lixo nas ruas e sobre a destinação correta de resíduos. Conscientização do jeito que eu gosto, com bom humor e muita paixão. A música, ela quebra a barreira. A música leva para as pessoas a consciência do meio ambiente. Quem ganha não é o meio ambiente, quem ganha é o mundo, o mundo, é o universo. Uma pessoa cantando e duas dançando são pessoas que não sujam a cidade. Nunca tinha pensado nisso, mas você tem razão, Renato. Meus quase 7 milhões de habitantes produzem cerca de 9 mil toneladas de lixo por dia. É tanto lixo que daria para encher o estádio do Maracanã até o teto, a cada 11 dias. Também nos meus 56 quilômetros de praias, os banhistas deixam vestígios. Num típico fim de semana de verão, mais de 340 toneladas de lixo. Eles são meus heróis, os garis que recolhem 3.600 toneladas de lixo público mal cheiroso todos os dias. Encarregado de limpar a área em torno de um parque no bairro da Tijuca, encontramos Renato. Aqui ele retira o lixo que os moradores e a natureza jogam no chão. É domingo, é domingo, é domingo. Beijão, lindona. Obrigado. Nós somos os médicos da natureza, não é isso? Nós transformamos vida, nós cuidamos da vida humana, entendeu? Imagina uma rua que não é limpa, imagina uma cidade que não foi varrida, imagina uma população que não respeita a limpeza. Então, eu sei que tem importância, não é só de sambar, não é só de brincar. Eu trago comigo e passo para as pessoas uma responsabilidade social e ambiental. Um dia nós vamos ser mãe, não é isso? E a papeleira é ali, ó. A papeleira é ali. Eles jogam no chão para o garim pegar. Esse é o respeito que eu falo. É saber descartar o seu lixo corretamente, no lugar correto. Ah, não tem papeleira. Pego isso aqui, o lixo é meu. Eu que produzo o lixo. Então, eu tenho que saber descartar no lugar certo. Esse é o cara. Valeu. Obrigado, meu Rio de Janeiro. Eu faço parte dessa história. Nós trabalhamos 24 horas por dia para manter esse nome. Cidade é maravilhosa. Então, o problema não é o lixo, é a educação de cada um. É verdade. O problema que tenho com o lixo vem da falta de consciência do meu povo. Não jogar lixo na rua já seria um começo. E separar e reciclar os resíduos seria mais um passo. A Conlurbi criou esta unidade de biometanização que transforma resíduos orgânicos em energia a partir do biogás. É a primeira na América Latina. A unidade processa 250 toneladas de lixo orgânico por mês. E gera energia suficiente para se autoabastecer. Além disso, produz composto orgânico. Este é utilizado num programa de hortas urbanas, que fomenta a agroecologia e fornece alimentos saudáveis para minhas regiões mais vulneráveis. Esta iniciativa faz de mim um exemplo na América Latina. E reduz, pelo menos um pouco, a quantidade de detritos enviados ao Centro de Tratamento de Resíduos de Seropédica, a uns 100 quilômetros de minha zona central. É considerado o melhor e o mais moderno da América do Sul. A administração do aterro afirma que, graças à tecnologia de ponta, este lixo não agride o meio ambiente. Isso me deixa orgulhosa. Mas é impossível não contaminar, criticam alguns especialistas. Caso continue produzindo tanto lixo como agora, enxerei esta unidade nos próximos 20 anos. A seguir, será usada uma área adjacente até 2070. Mas o que acontecerá depois? Ninguém sabe. Outro problema. Aterros clandestinos controlados pelo crime organizado destroem o meio ambiente. Muitos destes lixões ilegais ficam perto da minha famosa Baía de Guanabara, uma linda paisagem maculada pela poluição. A baía recebe diariamente quase 100 toneladas de lixo. O projeto Águas da Guanabara me ajuda a limpar a baía. São os pescadores artesanais da região metropolitana que retiram das minhas águas e costas quase 5 toneladas de lixo por semana. Um grupo vai para o Imbuaçu, Vamos colocar um grupo para ir lá para a Coroa Grande, dois grupos, para ir lá para a Coroa Grande, tá? Então vamos lá. Não, vai estar todo mundo junto com a gente. Minha família é de pescadores. Meu avô, meus tios. A gente sempre trabalhou da pesca, então isso daqui é para a gente mesmo. A gente às vezes passa a noite toda pescando para não pegar nada, nem para às vezes fazer um dia em casa, muito menos para vender. Eles não são catadores. A ideia não é que eles virem catadores. A ideia é que eles limpem o meio ambiente, gerem dados para uma pesquisa e consigam se beneficiar complementando renda, melhorando a própria atividade. Então essa é a ideia, né? De melhorar o próprio meio ambiente. Mas você vai ver que eles ficam orgulhosos com algum... De terem trazido algum material. O plástico demora muito a se degradar, né? Então esses plásticos que a gente cata ajudam muito, porque os peixes podem comer e morrem. Aí a gente não tem trabalho mais. Tem sapato, tem tubo de televisão, tem sofá, tem... Você encontra de tudo aqui. De tudo. Todos os dias que vim, sempre tem lixo. As pessoas não se conscientizam, né? Porque não custa nada pegar um lixo que você próprio usou. Se todo mundo fizesse isso, não teria acontecido isso. Um lixo que todo mundo usou, botar dentro de uma sacola e depois jogar dentro de uma lixeira, né? Mas eles acham cômodo jogarem assim na natureza. Só que não entendem. Nós que trabalhamos diretamente com a natureza, a gente sabe o... O sacrifício que é e a maldade, né? Porque isso daqui é uma maldade. Olha, bota no canto de oca, na madeira mesmo. Aqui. Ai, eu tô morrendo. Hoje a gente deve ter retirado em torno de duas toneladas de lixo da Baía de Guanabara. Tudo o que acontece de modernização e de urbanização deságua na Baía de Guanabara. E isso acaba prejudicando os pescadores artesanais. Então, numa enchente, por exemplo, a gente vê muito lixo desaguando na Baía de Guanabara. Quando tem períodos de chuva, aumenta a quantidade de lixo. E 98 toneladas por dia de lixo deságua na Baía de Guanabara. Foi bem gratificante. Bem gratificante porque a gente vê, assim, os lixos que a gente carrega menos na Baía, né? E vê que o negócio que a gente está fazendo está fluindo. Por mais que seja bem devagar, mas estão andando. E é muito gratificante pra gente. Querido Rio de Janeiro, vamos cuidar do meio ambiente. Vamos trabalhar como uma formiguinha, catando nossos lixos de casa mesmo. E tentando fazer o melhor porque a Baía está muito suja, infelizmente. E esse trabalho que a gente faz é cansativo, mas a gente precisa de um... Ai, eu já nem sei, mas já estou até meio emocionada. A gente precisa muito de uma Baía limpa. Já sou um exemplo nacional. Estudos me consideram a melhor capital estadual do Brasil na gestão de resíduos. No entanto, não se recicla sequer 10% dos 40% de resíduos domésticos potencialmente recicláveis. Na minha maior favela, a Rocinha, localizada na Zona Sul, uma cooperativa está ajudando a aumentar essa cifra. Com o apoio de iniciativas privadas e catadores que moram no bairro, eles conseguem processar 30 toneladas de material reciclável por mês. Luiz Fernando da Conceição, apelidado de NEM, é um dos colaboradores deste projeto. Juntou-se à Rocinha Recicla há oito anos. . Fica! Acabou, né? Esse é o nosso trabalho que a gente faz na favela da Rocinha reciclando os pets. Todo dia nós reciclamos os materiais para fazer o fardo. Todo dia é separação porque deixa as paisagens mais bonitas, tira a sujeira de todos os lugares, mantém tudo limpinho. Quanto mais material, mais trabalho nós temos. Música A cultura da Rocinha não era de reciclar materiais. Essa cultura veio a partir do trabalho dessa cooperativa. Na Rocinha, plástico, papelão, ferro, não era reciclado. O catador, ele chega na cooperativa, pesa o material dele, quantifica, separa. E aí, esse material, a parte de pesado, ele já recebe o dinheiro por aquele material. E aí, o material entra, aqui ele é separado, né? E aí, depois de separado, ele passa pelo processo de prensa. E depois de prensado, ele vai de novo para fora para ser vendido. E essas pessoas que recebem o benefício chegam em torno de 180 pessoas. O material que nós recebemos é mais o patch. O patch é o que vale mais. O patch é o que vale mais. Tem o papelão também. Tem o que é o prástico duro. Mas o que vem mais é patch. Isso é ouro. Isso é ouro. Patch. As pessoas que trabalham com a gente hoje são pessoas que talvez não teriam uma oportunidade no meio de uma outra vaga de emprego. Ela não teria essa oportunidade. A gente pegou pessoas da própria comunidade, às vezes pessoas que já teve no passado uma vida errada e que queria melhorar. A gente buscou trazer essa oportunidade e muitos abraçaram ela. Fiquei dois anos e três meses preso. Depois, eu fui para o julgamento e fui absolvido, fui embora. Estou aqui na liberdade, não devo nada à justiça. Estou trabalhando de carteira assinada. Estou vivendo outra vida. E essa vida de trabalho é maravilhoso. Se eu não trabalhar, eu não vou ter nada. Então, é o que eu falei para vocês. A cooperativa me ajudou muito. Sempre está me ajudando. Sem a cooperativa, eu não sou ninguém. Para a gente, é satisfatório saber que a cooperativa, ela hoje, ela consegue tirar esse material e reutilizar através da indústria. Então, a gente tem um caminho aqui que tira o material do meio ambiente, onde seria poluído e, ao mesmo tempo, consegue reutilizar, tornando ele de novo em qualquer outro material. Poderia ser ele garrafa, balde, enfim, qualquer material plástico, que a gente sabe que vai ser reutilizado novamente e não vai para o meio ambiente. Bom dia! 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 Gostaria do Rio estar sempre limpo. Sempre limpo. Limpeza total. Rio sem lixo! Projetos como Rocinha Recicla e seus colaboradores Me dão a esperança de que é possível resolver meus problemas com o lixo Não estou sozinha Meus habitantes conscientizam e criam programas Para promover a separação e reciclagem de resíduos Nem todos os resíduos são lixo E há resíduos valiosos Estou ciente de que o caminho a percorrer Para solucionar completamente o meu problema com o lixo Ainda é longo Ainda há muito a fazer E também é preciso valorizar mais o trabalho dos meus catadores e garis Graças a todos eles tenho fé que não serei inundada por ondas de lixo E continuarei sendo a cidade maravilhosa Sou sua cidade Sou Rio de Janeiro Eu sou do ego